Música Sofia, Souza e Fanny e Rodrigues entraram em Abre aspas O reencontro Fecha aspas Com direito a regalias especiais A produtora do programa queria um elenco de luxo e fez de tudo para as convencer Sofia, Souza e Fanny e Rodrigues são as ex-concorrentes da Casa dos Segredos mais acarinhadas pelo público português Assim sendo, a Indemol, produtora de Abre aspas O reencontro Fecha aspas Não quis deixar de as ter neste reality show que termina já no próximo domingo, dia 1 de julho Espreite Sofia para Fanny Abre aspas Pode ser acusada de maus tratos às crianças Fecha aspas A estação de Queluz de Baixo queria um elenco de luxo no programa apresentado por Manuel Luiz Golcha E não olhou a meios para conseguir convencer as jovens a entrarem para casa Segundo avança a revista Abre aspas T-V-M-A-I-S Fecha aspas Sofia e Fanny recebem mil euros semanais para participarem no jogo O que faz com que sejam as correntes mais bem pagas de Abre aspas U-R-E-E-N-C-O-N-T-R-O Fecha aspas Mas os contratos que assinaram tinham outras particularidades interessantes Tanto a mãe guerreira como a Bele portugais e exigiram ficar no jogo até ao final Contudo, também ficou definido que, caso assim o desejassem, poderiam deixar o programa e ser-lhes e a garantida saída Leia também Sofia Souza faz revelações sobre Diogo Marcelino Abre aspas As coisas ficaram mal resolvidas Fecha aspas Outra exigência que ambas fizeram foi poderem falar com a família e terem notícias dos filhos Recorde que Sofia é mãe de Yasmin, de 5 anos, fruto da ex-relação com o terrível som E que Fanny é mãe de Diego, de 1 ano, fruto do namoro com João Almeida Outra exigência